Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tô devendo pra vocês o acabado do mês de março, tá? Correspondente a três anos de Eloane. Então, tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês foi o que ela usou. Algumas coisas aqui não finalizou, então eu trouxe só pra mostrar a vocês. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Hoje é dia 14 de abril, é o dia que eu tô gravando pra vocês em um domingo. Provavelmente esse vídeo só é pra vocês no dia 17, que é na quarta-feira, tá? Só que eu só consegui gravar o acabado do mês de março, agora, né? No dia 14 de abril. Relevem, tá? Mas aí eu trouxe pra vocês as coisas que ela acabou usando. Ó, minha gente, eu vou direto ao ponto, né? Falar pra vocês a respeito de alguns produtinhos que eu tô usando em Eloane no momento. Que quem me conhece sabe que no acabado do mês eu faço uma mini resenha de alguns produtos que eu testei, né? Um dos produtos que eu tô testando no cabelo de Eloane é essa gelatina aqui da Salon Line, ó. Eu mostrei pra vocês ela no dia que eu comprei. Eu não utilizo muito porque eu só uso ela pra fazer penteado, ó. Mesmo assim, ó, o tanto que eu gastei, ó, até agora. Ela é muito cheirosa e ela fixa no cabelo, tá? Agora, deixa eu falar pra vocês. Eu não achei que ela resseca o cabelo, mas na questão de fixação, na questão de fixar o penteado, eu prefiro o gel, tá? Do que a gelatina, tá? Eu não gostei muito assim, porque ainda fica frizz e ainda fica cabelo arrepiado em Eloane. Isso me incomoda, principalmente na franja. Na parte da frente do cabelo de Eloane tem muito arrepiadinho. Outra coisa que eu já fiz resenha aqui no canal e que eu falei que eu ia voltar pra falar com vocês, é esse coquetel de fruto aqui, esse creme de pentear da Scala, usa eu, usa Eloane e usa manhã. Eu usei ele a primeira vez com as cores separadas e aí, em um vlog, eu falei pra vocês que eu iria misturar todas as cores, que ele vem rosa, amarelo e verde. E depois eu traria pra vocês o resultado. Minha gente, eu não vou mais comprar, tá? Não tô gostando. Tô usando porque eu comprei e como eu não moro na cidade, não é todo dia que eu passo no mercado, numa loja de cosméticos, pra eu tá comprando um creme diferente. Então, se eu não usar esse aqui, eu fico sem usar nenhum tipo de creme. Eu não tenho outra opção aqui pra substituir ele. Mas eu tô louca pra dar fim a esse creme, tá? Não gostei. Antes, quando eu usava só a parte rosa, deu um efeito muito bom. Agora, depois que eu misturei, não fez diferença, assim, nem pra bom, nem pra ruim. Então, não vale a pena. Não vou comprar mais, tá? Esse aqui, pra o cabelo de Eloane. Eu vou investir nessa marca aqui, ó. Que vocês me indicaram, né? Depois eu volto aqui e falo pra vocês se deu certo quando eu comprar o kit completo. Shampoo, condicionador e creme pra pentear, tá? A Eloane usou. Então, aqui, corresponde ao acabado do mês. Mas nem tanto de Eloane, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu também uso. Eu tenho muito mais cabelo do que Eloane. Aí, aqui tá o perfumezinho. Que eu usei, né? Também lembrando pra vocês que esse perfume aqui, com 300ml. Não é só a Eloane que usa. Eu também uso dele, tá? Meu marido usa. Minha mãe usa. Então, é de nós três. Esse aqui dá pra mais ou menos um mês. Porque é pra quatro pessoas usar. Aí, o shampoo e o condicionador. Minha gente, o condicionador foi pro belelé, ó. Cabou, cabou, cabou. Que eu botei água dentro, balancei. Pra dar pra usar até o restinho, né? Mas esse aqui fica. Aí, na casa de vocês. O bebê de vocês. Gasta mais shampoo ou condicionador. Condicionador. Porque aqui em casa, eu gasto muito mais condicionador do que shampoo. E eu não sei por que as marcas fazem isso. Colocam um de 400ml e o outro de 210ml. Por quê? Querem entender por que o condicionador é o quê? Mais caro, é? Aí, porque eu utilizo mais condicionador, minha gente. Por mim, poderia trocar. Colocar o shampoo desse tamanho aqui e o condicionador desse. Seria tão bom pra gente. Não sei se vocês concordam comigo. Mas a maioria das marcas faz o contrário. Até pra gente adulta, às vezes, algumas marcas fazem isso. É uma sacanagem. Porque eu não uso muito shampoo. Tá? Como eu lavo sempre o cabelo de Loane. O meu também, meu cabelo é limpo. Então, eu não gasto muito shampoo, sabe? A espuma já sai limpinha, já sai branquinha. Não tem questão de eu estar repetindo o shampoo duas ou três vezes pra limpar. Eu uso mais condicionador pra desembaraçar. Pra, sei lá, cutícula. Deixar o cabelo mais hidratado. Aí, gasta mais, né? Consequentemente, gasta mais. Vou dar uma pausa aqui pra eu mostrar pra vocês os lenços umedecidos. Depois eu vou pras fraldas. Depois eu vou pras leites e o mucilão, tá? Lenço umedecido, minha gente. Vou logo fazer uma mini resenha desse aqui, da Loping. Eu acho que é esse, né? Da Looney Tunis. Que foi o que eu achei. Eu comprei no atacadão. Paguei, se eu não me engano, certo? Ou foi R$8,00 nesse lencinho aqui. O cheiro dele é um cheirinho bom. E é um lenço básico, tá? Que eu não vou entrar muito em detalhes. Mas, eu gostei. Custo-benefício. Se você ver no atacadão, em algum lugar, você estiver pensando em comprar, vale a pena, minha gente. Não é coisa extraordinária, mas vale a pena. Pelo preço, né? Usou esse aqui, ó. Com R$96,00, tá? Esse aqui vem R$48,00. Deixa eu colocando assim pra você estar vendo. Esse aqui com R$60,00. Piquetucho. Esse outro aqui com R$96,00. E mais esse aqui com R$96,00, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco pacotinhos de lenço. Lembrando vocês, mais uma vez, que eu uso lenço em Looney. Não só pra limpar a parte íntima, né? Eu limpo mão. Eu limpo sujeira. Eu levo por lugar. Eu tenho mania de limpeza. Então, eu uso lenço pra várias finalidades. Não só pra limpar as partes íntimas. Deixa eu colocar pra lá. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Fralda. Foi esse pacote aqui do tamanho maior. Ó, XXXG com 74 unidades da Comfort Sec. Esse outro aqui, XXXG da Premium da Pampers. Ó, com 56 unidades. Lembrando que esse aqui não acabe o mês, tá? Esse aqui corresponde ao mês de fevereiro e de março. Que essa fralda eu só utilizo ela à noite. Tanto pelo preço, né? Porque ela é mais cara que as outras por ser a linha Premium. Então, eu só utilizo ela à noite. Porque também não tem vazamento aqui em casa. Mas é muito raro ter vazamento com ela. Aí, dá pra dois meses. E essa aqui, ó. XXG 90 fralda. Que essa é a Pants, né? Aquela de shortinho que veste. E por que essa daqui realmente, minha gente, gastou muito durante o mês. Eu comprei esse pacote de fralda, se não me engano, finalzinho de fevereiro. Usei o finalzinho de fevereiro. Já entrou o mês de março. Já acabou. Tá? E acabou muito antes de começar o mês de abril. Por quê? Porque ultimamente tá sendo mais prático pra mim vestir a fralda. Do que eu tá atacando, né? Com as fraldas de fita. Porque a Luana tá se mexendo bastante. Não fica quieta. Falta a paciência dela. E falta a minha também. Então, tá sendo mais prático dessa aqui. Então, ultimamente eu tô comprando mais fralda de calça. Minha intenção era substituir todas as outras pela fralda calça. Mas... Essa aqui, ela também é mais cara. Porque ela é da linha Premium. E se eu comprar a ajuste total que tem da Pumps. Que o pacote dela é dessa cor aqui, ó. Ela tem muito vazamento aqui em casa. Porque ela é muito cavada na virilha. Eu adianto a vocês que as fraldas Pumps. Tá vindo muito estreita. Parece até uma fralda fio dental. Fica entrando o bumbum de Luana. Me dá uma raiva. Queimando o arroz. Entrando nas partes íntimas dela. Incomodando nas costas. Porque as costas de Luana é grossas. E fica, tipo, batendo. Relando, assim, né? Uma na outra. Por ser grossinha. Ela não tem uma abertura de perna, assim. A perna dela é muito grudada. Uma em cima da outra. Eu vejo a hora de criar assadura e atrito. Nas perninhas dela. De tão grudada que é uma na outra. Então, é difícil. E as fraldas sendo muito estreitas. Muito cavadas. Entra na virilha. E fica machucando ela. E acaba tendo vazamento. E além de ser muito cavada, né? Que eu não gosto dessas fraldas muito cavadas. Praticamente uma fralda fio dental. Aí, me incomoda. Mas, eu tô comprando mais. Optando mais pra comprar fralda de calça, né? Fralda pente. Do que das outras de fita. Porque tá ficando tudo em aqui os pacotes. Porque tá difícil de vestir. Vou dar uma pausa aqui. Pra mim encerrar o vídeo. Já mostrando pra vocês os mucilom e o leite. Mucilom, minha gente. Foi dois quilos de mucilom. De arroz e de aveia, ó. Dois pacotão desse grande aqui. Dois quilos de mucilom. E de leite foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Aí vocês vão dizer, meu Deus do céu, vinte e seis bolsas de leite em um mês. Pelolani tá tomando bastante vitaminas de banana, minha gente. Então eu bato a banana no liquidificador com leite, né? Só o leite, às vezes coloco sustagem de chocolate, que ela fala marrom, né? Quem acompanha o canal sabe que ela não fala vitamina, ela fala marrom. Marrom significa vitamina de banana com nescau, com chocolate, né? Eu não uso nescau, eu uso sustagem. Então, utiliza bastante leite. Não significa que todo esse leite aqui foi gasto em mingau, tá? E também vitamina, que ultimamente a Luana tem tomado vitamina em mingau, vitamina em mingau. E justamente o sustagem engorda. Então deve ter sido por isso também que a Luana deu um salto no peso dela. E ela com três anos está com vinte e dois quilos, tá? Então o neuro falou que está acima do peso, sim. Que era pra mim começar a tentar, né? Procurar uma nutricionista e diminuir um pouco mais esse peso dela. Até porque também não está nem vestindo as fraldas quase, minha gente. Não está cabendo mais as fraldas nela. Está ficando muito apertada, marcando a barriguinha e marcando a virilha. Não sei o porquê. Porque assim, tem criança que fala, né? Tem mãe que fala que a criança toma mucilom, que toma sustagem e não engorda. Eu acho que pode ser também, como aqui no interior a gente fala, o calibre, né? Minha avó falava assim, ó, isso é o calibre da menina que é de engordar. É tipo como se fosse da própria genética, né? Ser gordinha. Porque eu não sou gorda, meu marido não é gordo. O neuro perguntou, tem alguém gordo na família? Alguém, eu disse, não, minha família é toda de magrinha e a família do meu marido também. Ele disse, então, significa que o que está engordando ela é sim o mucilom e o que você está dando de alimento. E a Luana quer comer o quê, minha gente? Macarrão, quer massa, pão, coisas que não são saudáveis. As coisas que ela aceita é pão, macarrão, mucilom, que é o mingau e o marrom, né? Que é a vitamina. Maçã e coisas, às vezes, biscoito, coisas assim que não são saudáveis. E agora que se eu entrego feijão para ela, o que é que ela faz com feijão? Ela disse que é um monstro, que é um bicho. E ela mata o feijão com a sandália, minha gente. Ela bate, 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 bate com a sandália aqui e espratifa o feijão. Fica lá aquele monte de sujeira no meio da casa. E quando eu olho, por que você não comeu o feijão, Eluane? Era porque é um bicho, ela fala. Era o bicho e eu matei o bicho. Ela mata o feijão. Eu mostrei ao neuro um vídeo dela matando o feijão. Com muita raiva, muita agressividade, batendo com a sandália no feijão. Porque ela falou que era um bicho. E antes ela aceitava feijão, minha gente. Então, é assim. Um degrau a gente sobe, dois degraus a gente desce. Autismo é isso, né? Seletividade é isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, no meu pensamento e no meu orçamento agora para vocês, que eu vou falar em vlog, né? É sim levar Eluane em primeira mão, logo numa nutricionista. Depois a gente vê como é que a gente faz para estar levando ela nas terapias ocupacionais. Porque Eluane está precisando bastante, anda muito agressiva. E eu vou gravar um vídeo falando a respeito do Respiridona. Que eu estou achando que ele está dando efeito contrário na minha filha. Então, minha gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar ali no chão tudo que a Eluane usou, só para vocês darem uma olhada. Ó, minha gente, está aqui, ó. Tudo que a Eluane usou. As fraldas, o mucilom, os lenços umedecidos. Meu piso está assim, ó. Porque está com... Como é que se diz? Limo, né? Eu falo lodo aqui. Eu vou colocar água sanitária depois para ver se tira. Isso aqui é lodo, tá? Aí, ficou manchado desse jeito. O Eluane também está manchado. Eu estou aqui no meu quintal. E vim finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se inscreva aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau, tchau.